E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Eu vou fazer um clipe com o Mikezinho, porque eu sou eficiente. É melhor eu ter um amarelo no dente, do que você amarelar na minha frente. Realmente eu faço um clipe com o Mikezinho, sou eficiente. Vai vir ouro no dente, mas vai ser literalmente. Sem maldade e mal, parceiro, você sabe que é no sapatinho. Azulão vira amarelão, sai daqui e busca uma água boa pra mim. Ai meu irmão, tô te amatando, você tá ligado que é na batida. Com ajuvante, na batalha, no clipe duas vezes na mesma vida. Não na mesma vida, você não ecoa. Eu já trouxe a água, agora traz a rima boa. E no final você foi procurar rima e só sentiu o gosto do meu jeans. Gosto do seu jeans, parceiro, como que cê bota a pessoa no bolso, se aí nem tem dinheiro. Para eu ir pro seu bolso, eu sou sorrateiro. Posso entrar no seu, mas tem que sair do meu primeiro. Sem maldade eu vou ser sincero, mas a última vez que nós batalhou foi lá na USO e foi um 3 a 0. Ai maluco, tô te amassando, você tá ligado que é no sapatinho. Você vem até roncar demais pra quem sempre perda na frente de mim. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Rapaziada, tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Passou um round falando do cabelo, sei lá num barganho. Ou sei lá, olhando pra aparência, tipo me comparando a um estranho. Pode crer, você aprende, o meu verso é o que te surpreende. Não chame algo de estranho, simplesmente porque cê não entende. Eu penso fora da caixa e a caixa tá dentro da minha cabeça, pode ter certeza. Como um avião que caiu do céu, mas o que sobrou foi eu que sou caixa preta. Você não entendeu, por isso agora, seu talento ninguém acha. Na verdade quer um tiro no pé ou na mão, hoje cê perdeu pros caixa baixa. Essa rima é batida, desde a época do filme, mano. Quando o zé pequeno ainda tava em vida. Sem maldade, eu não falei do cabelo o round inteiro que nada. Eu falei só uma vez do cabelo, mas é o assunto que mais tem decorada. Por isso que cê falou do cabelo, e você falou que sua coroa acende. A luz quando cê tá com medo, agora cê se rende. Você tinha medo do escuro, quando você era criança cedo. Só que agora cê veio pra batalha, e é desse monstro que você vai ter medo. Que monstro! Fraco que olha no espelho, e não entende que é igualzinho a mim ser humano que sangra vermelho. Por isso que hoje eu te assassino, cê não entende que eu não ouço. Me chame de caça fantasma, os monstros do meu passado tão dentro do meu bolso. Esse cara é o caça fantasma, que quando vê alguém de carne e osso, não respira e fica com asma. Ô meu mano, eu sou igual a você, também sangro, eu entendi o meu frio. Não é quem sangra menos, é quem tem o sangue mais frio. Sangue gelado, isso que você fala pra essa gente, você não entende. Que a rima que sai do guri é a que te surpreende. Por isso eu sou como enchente, quando eu rimo sou mais anuente. Vem com seu sangue gelado que eu mato fervendo, te moto meu fistale quente. Então vou te mostrar o fistale quente, porque aqui já tá calor. Tô acostumado igual toda essa gente. Cê mostra o fistale quente, realmente aqui é o inverno. Pode fistale quente com sangue frio e você morre de choque térmico. A plateia grita e eu me sinto monstro, pra ganhar eu já tenho macete. Depois dessa batalha com plado você vai der dar soco na parede. Eu sou jogador que corre o campo e marca gol e tá na sede. Você é o goleiro que não sai do gol porque tá sempre preso na rede. Você não é ninguém, pra mim é só um zé bumbum. Quando ele paga que vai fazer um gol e chora igual Davi depois de um 7x1. Mas você é um idiota, ele acha que vai arrancar sangue. Cordilheira dos Andes não vai ser Europa. Se eu sou ninguém, tudo bem. Eu sou ninguém, sou mais um vagabundo. Porque eu tô rimando como ninguém, mas eu tô te espancando igualzinho todo mundo. O que eu me falo? O que eu me falo? O que eu não me falo? O que eu não me falo? O que eu não me falo? Eu que não sou folgado, só minha calça aqui é folgada. E eu podia apanhar pra todo mundo, aprendi que todo mundo não é nada. Eu vi que posso aprender, mas você que fala de sala. Eu jogava futebol e fazia rima, que se foda sua aula. Demorou, você acha que você é monso sem ter o pensamento de menino. Quem tá achando que o tudo é nada vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo. Aí você se acostuma com nada, aí você vai ver que você é mais um louco. Você acha que todo mundo é nada? Eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco. Fazer com pouco não é o seu melhor do Brasil. Eu sou mais louco que eu já vi, mas sou o melhor louco que minha mãe já viu. Eu sou mais louco que você já viu, te batendo, só que isso é uma piada. Que que eu conhecido na batalha, hoje o tudo apanha pro nada. Mas não era eu que era nada, tem que explicar. Primeiro eu, eu era o excluído, agora você quer estar no meu lugar. Você vai perder pra mim, você não é rua, você é tectoy. Síndrome de playboy, vem a favela e quer ser um herói. 3, 2, 1, e vai! Ai que foda, quem te falou disso aí? Puxa de condição, fica irritado porque Perdão pro livro e zoar no gordão. Claro Prado, claro Prado, que eu quero ter o lugar de você. Quero que se foda sua índole, eu não sou playboy, mas o meu filho vai ser. Prime forte, eu vou te derrubar, você não vai trocar. Você deu sorte, eu tô sabendo que sua sorte foi eu errar. Mas tá suave, se eu destrava é pra atirar. Você deu sorte de ganhar um round, mas o Prado é seu jogo de azar. É jogo de azar e fala que é sorte, tá parecendo um até quem critica. Igual os cara que comenta, você não tava falando um até dessa fita. Por isso que com você eu não ramelo. De pedra em pedra, crítica em crítica, que eu construí meu castelo. Então concorda o castelo, que eu vou derrubar e vai ficar normal. Que você troubou o Prado na máquina e ele te bate igual o Gal. Eu assisti as batalhas de rima, eu já acessei o canal. Eu também fui o comentarista, hoje eu sou o jogador principal. Eu sou o jogador principal. Sua rima adianta a filação, isso aqui pra mim tá normal. Você foi muito impacto, quando agora você vai fazer o seu rap. Você liga com os comentários, põe o impacto, que hoje eu vim de airbag. Claro parceiro, a minha rima é auto-confirmação sempre. Eu sempre vou me confirmar. Vou falar que eu sou bom e falar que eu me fodo. Pra quem se criticar, tá suave parceiro. Sem maldade, porque eu tô entre nós. Porque se eu não me auto-confirmasse um cara igual você e aquela minha voz. Eu não quero calar sua voz, meu mano, eu tô rimando contra você. Mas você sabe que lá fora é nós por nós. Ô meu mano, sem maldade, pra você eu vou ser verdadeiro. O seu grito não é de afirmação, o seu grito é de desespero. Meu grito é de desespero, eu posso ser o cara mais desesperado. É no desespero que você vê a força que nunca tinha encontrado. É claro que lá fora é nós por nós, e é no máximo o respeito. Mas quando você sobe no palco, eu vejo o alvo desenhado no peito. Meu alvo desenhado no peito. Que mesmo assim você vai morrer no máximo o respeito. Eu não vejo o alvo, eu não tô enxergando. Mas mesmo assim eu acerto a cabeça, sniper latino-americano. Tem um arma no meu pescoço e no braço tem um oitão. É, tatuei um oitão aqui, tatuei um macaque, mas pelo menos eu não cortei nem uma na mão. É o que o sistema queria. Ninguém esperava, queria gastar atividade, mas tem que mostrar que eu sou cria. Tá tranquilo, aquilo tem só putaria, mas o senhor vai tomar o cu e vai voltar pra Bahia. Eu tô no sentido metafórico, que eu vou ter armas, mas foi no sentido lógico. A minha arma é mais que eu tenho munição, nem assalto, mas seu rimo. Geral levanta a mão, pode só acontecer como se eu fosse rima. E uma arma, eu não vi portar. Eu não tenho uma arma, que isso é um defeito. Mas se eu soltar na fala, ela surte o mesmo efeito. Vai levantar a mão, que levantar a mão. Se levantar o polícia ver, aí tu logo ganha um tirão. Se você tá roubando, seu dono só caminha e porra perde a parteira no sapatinho. Não, um tiro eu não vou receber. Se os polícia vim, que acham que eu vou correr. Então dá um tiro, bora ver. Que pra cada bola que eles têm, nós temos uma rima pra devolver. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 3, 2, 1, Rima! A cada rima tem uma bala pra responder em volta de Lima, maior vacilação. Mas tá tranquilo, os caras já até esplanaram. Nem preciso falar que você vai pagar logo o direito autoral pelo Magrão. Mas você tá falando isso aí nessa parada. Foi oito vestes, você não tá entendendo nada. Pelo amor de Deus, eu não vou falar. 10 anos de caminhada, ainda não prendeu a contar. Rima de 3, 2, 1, Rima! Eu não aprendi a contar, eu preferi enfocar em rima. Eu faço tudo na prática. E de tanto não aprender a contar, hoje eu faço mais grana que a minha professora de matemática. A professora de português me ensinou a fazer frase. E a de matemática bota potência nas bases. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSlo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.